O que é o Ibovespa? Para baixo da linha de tendência semanal, então a gente tem a linha de tendência de 2010 e aí com esse fechamento da sexta-feira abaixo dos 57.500, ele volta para baixo dessa linha de tendência de baixa que vem desde 2010 e insere um componente de incerteza de novo em cima do Iboves. Ele que já deu um sprint aqui, corrigiu, está dando outro sprint, está fazendo uma outra correção e essa correção, se ela der uma... Deixa eu abrir um pouco mais de espaço aqui para a gente ver melhor. Se ela montar aqui o equivalente a mais um fundo e depois perder esse fundo, a gente vai vir para o suporte lá embaixo dos 48.000 pontos, que é super perigoso. Então, isso aqui é um começo de uma correção. A gente precisa ver se na semana que vem ele vai fechar para cima de novo dessa linha, se isso acontecer a indefinição que a gente vem falando faz muito tempo e já entrou em curso, ou seja, uma probabilidade de uma alta forte, de uma baixa forte sai do radar por enquanto. Se não, se ele continuar caindo semana que vem, ele pode realmente voltar para baixo dos 55.000 pontos e aí já é uma região muito mais complicada. Falando agora do Iboves para o futuro, que está no espaço em branco nessa sexta-feira, então o Iboves para a vista, embora ele tenha caído para baixo da linha de tendência, o futuro está se segurando aqui no suporte. Falando agora do dólar agora que voltou a cair para o meio do caminho, lá para o 3,27, 3,27 é essa linha aqui bem no meio, entre o 3,16 e o 3,34, voltou a cair, então ele deu uma batida na resistência e caiu. A gente tem o Iboves para o futuro com suporte forte e o dólar com resistência forte para cima. Os dois foram respeitados essa semana, só o Iboves para a vista que perdeu a linha de tendência mesmo, o que é um negócio que já é meio grave, mas perdeu. Vamos agora da Petrobras, que também ficou na em branco, 13,18, o 12,88 é o próximo suporte dela, vale 5, idem, continua aqui entre o 13,68 e o 14,30, também não tem nenhuma alteração em perspectiva para ela. O Banco do Brasil continuou a baixa da linha de tendência do Fibonacci Fan, acima do 21,33, então o Banco do Brasil ainda tem o suporte para baixo, assim como a gente viu em outros papéis. E está se segurando, todos eles estão se segurando, o lance do Iboves para ter passado para baixo da linha de tendência já hoje, abre uma incerteza grande, porque na semana que vem a gente pode ter o Ibovespa ou voltando e fechando para cima e inserindo aí o nosso indefinição no cenário das próximas semanas, ou os papéis aqui acompanhando o Ibovespa, caindo e perdendo suportes e o Ibovespa apontando para os 55 mil, então são as duas hipóteses que a gente tem aí para a semana que vem. Aqui o YouTube 4 que voltou para o 34,90, então o 34,90 foi o preço que deu o tom nos últimos dias, todos os dias ele ficou se segurando com os leilões aqui em torno do 34,90, nessa sexta-feira, na semana, idem, o suporte mais forte abaixo do 34,90 vai ser o 34,00, que é também o que desmonta a projeção de alta que ele está inserido. Falando agora da Ambev, a Ambev caiu um pouco hoje para o 19,39, mas continua também na mesma leitura, só acima de R$20,00 a gente tem uma posição de compra, acima do 20,06, para baixo a gente não tem nenhuma posição oficial, se perder essa linha aqui dos R$19,00, ela pode voltar até os R$18,45, mas é uma projeção mais fraca, mais forte mesmo, seria romper para cima os R$20,00. E sendo sexta-feira, vamos falar do Dow Jones, Dow Jones com uma volatilidade muito grande essa semana, quedas e altas bem fortes, que foi o que também deu uma bagunçada aqui no nosso IBOV, então o Ibovespa, ele acompanhou o Dow Jones essa semana, o Dow Jones acabou fechando a semana aí nos 18.100 pontos, lembra que na semana passada, a gente tem aqui na semana passada, a queda grande, fechando nos 18.085, essa semana ele teve uma volatilidade muito grande e não conseguiu se distanciar disso daí, está praticamente no mesmo preço, um pouquinho acima, e se ele perder aqui os 18.000, aponta bem mais para baixo, para os 17.500, e pode ficar nesse intervalo de 17.500 a 18.000 pontos. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos.